Você sempre quis financiar uma obra de chufre, mas todo mundo fala que não é possível, que não dá para financiar esse tipo de obra, porque é uma solução construtiva muito nova. Pois é, eu já vou começar esse vídeo falando uma coisa que vai te surpreender, isso não é verdade. Não é verdade, mesmo o seu gerente de banco, o correspondente da caixa ou qualquer outra pessoa falando. Qual é o grande problema? A grande maioria dessas pessoas não sabem e tem preguiça de procurar. Isso não acontece só com você, acontece com milhares de pessoas no Brasil inteiro, todos os dias. Os gerentes, os correspondentes, muitas vezes eles ficam com preguiça de procurar como é que os bancos lançaram soluções para esses novos processos construtivos. E é exatamente o que eu vou te falar agora. O caminho das pedras que você vai passar para eles e que vai servir para você também, sem nenhum tipo de dificuldade. Então vamos lá. Se você não me conhece, eu sou a Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Estou já quase 15 anos no mercado da função a seco, Drywall Light Steel Frame e sei várias coisas sobre financiamento que ninguém nunca te contou. Vem comigo. Primeiro ponto. Quando a gente vai falar de financiamento de Steel Frame, o que acontece? Você tem que pensar primeiro. O que você quer construir? É uma casa? É um prédio? É um galpão? É uma loja? É um shopping? Para cada tipo de situação, você vai ter que buscar uma solução. Eu vou falar agora nesse vídeo a mais comum que a gente tem, que é a construção de uma casa. E quando a gente vai falar de construção de uma casa, a gente tem duas opções que você tem que pensar. A gente tem a construção unifamiliar e a gente tem a construção multifamiliar. Construções unifamiliares, o que são? É uma casa, um lote. Uma família vivendo naquela casa. Está certo. Essa é a construção unifamiliar. Agora quando a gente vai falar de construção de uma casa, né? Estilo multifamiliar. O que é multifamiliar? Você tem mais de uma casa em um lote. Então, por exemplo, você vai fazer uma vila de casas dentro de um lote. Você vai fazer um prédio de dois andares, um prédio de três andares. Você vai construir kitnet. Que seja. Já é considerado multifamiliar. E vai é o ponto que eu tenho que te explicar. Quando a gente fala da construção unifamiliar, uma casa e um lote, o processo de financiamento, ele é muito mais simples. Por quê? Porque o banco interpreta que o risco de fazer o financiamento daquela construção torna-se muito menor. Porque muitas vezes, na grande maioria dos casos, isso daqui não é empreendimento. Aquele negócio que a gente faz para ganhar dinheiro, comprar não vem nada. A grande maioria são pessoas realmente que querem construir para morar naquela casa depois. Então o risco se torna muito melhor. Muito menor. Quando a gente vai falar de construção unifamiliar, o financiamento pode ser feito pela Caixa Econômica. Ah, Helena, mas falaram para mim que não pode. Tem que ter um documento especial, tem que ter da TEC, tem que ter GERIC. Não, não precisa de nada disso. Quando a gente fala de uma construção unifamiliar de Steel Frame financiada pela Caixa, o único processo que você tem a mais, você tem que pegar o seu projeto estrutural de Steel Frame e enviar para aprovação. Quando a gente fala da construção tradicional, normalmente você pega o seu projeto de arquitetura e faz a aprovação do financiamento daquele projeto junto ao banco. Agora, quando a gente fala da construção de Steel Frame, você precisa adicionar nesse book de projetos o seu estrutural de Steel Frame também, porque eles precisam fazer análise para ver se aquela estrutura está bem dimensionada e você não vai ter problema no futuro. Eles têm um corpo de engenheiros, é o pessoal da GEAB e eles fazem análise do seu projeto. Eles fizeram análise da sua arquitetura, eles fizeram análise da sua estrutura e viram que está ok, que está de acordo. Eles aprovam esse processo e você automaticamente consegue o financiamento da sua casa. E o mais legal, você pode pegar o financiamento da casa e o financiamento da casa e do lote também. Então, essa história de que você precisa ter um lote para conseguir pegar o financiamento de uma casa não é verdade. Se você quiser, você pode pegar um único financiamento que inclui tanto o terreno quanto a construção. Fechou? Agora, você tem nome sujo, você não tem renda formal para declarar, você tem algum problema e você não consegue crédito na caixa para fazer o seu financiamento, o que eu recomendo? Eu recomendo que você procure fundos privados de financiamento. Um deles, e que eu vou te dizer que é um dos meus favoritos, é o Minha Casa Financiada. O Minha Casa Financiada, até o contrário da Caixa Econômica, ele não coloca metade das burocracias. Ele faz financiamento de obras de estilo prêmio com muito mais facilidade. Tá certo? A única coisa que eles exigem é que você seja aluno da dama. Pode procurar eles. E vou te dizer que eles estão super acostumados a fazer e fazem com o maior prazer o financiamento da sua obra de estilo prêmio unifamiliar. Fechou? Agora, poxa Helena, eu tenho nome sujo, eu não consigo comprar nem na minha casa financiada, nem na Caixa Econômica. Como é que eu faço? Então, você não tem que procurar um financiamento. O que você tem que procurar é um Home Equity. Home Equity é quando você dá um terreno, uma construção, uma outra casa sua como garantia para pegar aquele financiamento. E você vai conseguir fazer isso em alguns bancos, em alguns fundos, como na Minha Casa Financiada. Na Minha Casa Financiada, eles também fazem esse empréstimo para você conseguir fazer a sua obra, fazer a sua construção, dando como garantia algum outro patrimônio. Fechou? Ah, e agora? Vamos falar um pouco sobre multifamiliar. Eu sei que tem diversas pessoas que querem construir kitnet, com o Estufrego, por exemplo, né? Ficou super em alta. Mas aí, vamos lá. Quer dizer, então, que construir multifamiliar é impossível? Não dá para a gente fazer? Não. Construir multifamiliar dá para fazer também. Só que tanto para a Caixa Econômica, quanto para os bancos privados, fundos privados, o processo é um pouco mais burocrático. E por que ele é um pouco mais burocrático? Porque, no fundo, eles estão em investimento, eles estão financiando o investimento, o empreendimento seu. E se aquele empreendimento, se aquele investimento não for bem sucedido, quem vai tomar o prejuízo, no final das contas, é o banco. Pois é. E exatamente por causa disso, eles são muito mais seletivos. Para você poder fazer uma construção, um empreendimento multifamiliar, você vai precisar, no caso da Caixa Econômica, da utilização da DATEC. A DATEC é um documento que você tem, é como se fosse um manual, uma diretriz, falando como é que você tem que construir. Se você quiser saber sobre ela, você procura no site do Ministério das Cidades, diretriz CINAT. Você vai lá, digita no Google agora. DATEC 014 C de Casa. E aí você vai ver que é um manualzinho de como é que uma obra de steel frame deve ser feita. Para você conseguir fazer a construção financiada multifamiliar, muitas vezes você tem que uma quantidade mínima de imóveis que tem que ser construído naquele terreno. Você tem que ter, muitas vezes, a sua construtora ajeitada. Então, é um processo um pouco mais complexo, porque, como eu disse, no fundo, eles estão financiando um investimento seu. Então, tem que ter esse cuidado. Precisa desses documentos a mais. É impossível? É super difícil? Não. Só são mais documentos e mais processos e é uma análise mais crítica. Eles não fazem só análise do projeto de arquitetura e análise do seu projeto estrutural. Eles analisam também se aquele empreendimento vale a pena. Eles vão te perguntar o VGV, o retorno do crédito, com a expectativa de venda, eles vão fazer uma análise muito mais apurada do mercado, da região para você. A mesma coisa acontece, só que também não é tão difícil, é mais simples até que eu dou que na caixa, se você também pegar esse financiamento com fundos e outros bancos, tipo o Minha Casa Financiada. Eles também fazem a mesma análise, eles também fazem o mesmo estudo de viabilidade, eles fazem o VGV, eles estudam toda a parte do seu empreendimento e concordam ou não de ajudar você nessa incorporação que você vai estar fazendo. Beleza? Ah, Helena, mas eu não consigo fazer nada disso. Bom, se você não consegue fazer nada disso, o que você pode fazer é também pegar o Home Equity para poder estar financiando esse empreendimento. Mais uma vez, você precisa dar alguma coisa como garantia e aí com aquele dinheiro você vai construir o que você quiser, não precisa mostrar VGV, projeto, nada para ninguém. Mas saiba que você vai estar meio que penhorando algum imóvel seu para garantir aquele investimento que você está fazendo. Ah, Helena, eu não quero nada disso de casa, unifamiliar, multifamiliar, residencial, eu quero fazer uma loja. Se você quer fazer um projeto de incorporação como essa, que não é residencial, então você tem que procurar fundos privados. Por quê? Quando a gente vai falar de instituições como a Caixa, quando você vai pegar financiamento para alguma coisa que não é residencial, aí o processo é mais burocrático ainda. Se você quiser fazer uma loja, um hotel, então você tem que buscar fundos privados ou então buscar alguém que faça o Home Equity para você, para você tornar ele viável. Tranquilo? Desmistificou? Entendeu agora que não é impossível? O multifamiliar é um pouco mais difícil. Mas o unifamiliar, se você quiser fazer sua casa, batata, sem problema nem. E eu te digo que eu estou vendo muita gente hoje em dia vivendo disso, construindo e vendendo, construindo e vendendo. E a grande vantagem é que com o Steel Frame você vai fazer isso muito mais rápido, né? Você não vai ficar um ano construindo e depois mais uns seis meses vendendo. Você vai gastar três, quatro meses construindo e se der tudo certo, dois vendendo. Então você consegue incorporar e fazer o seu dinheiro render, rodar de forma muito mais rápida com o Steel Frame. Por isso que eu recomendo ele sempre a você. E se você quiser saber como você pode fazer obras de Steel Frame de forma fácil, simples e sem complicações ou dores de cabeça, não deixe de conhecer a imersão em Steel Frame que acontece dentro de uma fábrica. E que em três dias a gente coloca uma casa de 84 metros quadrados em pé. Pois é, uma casa de dois andares. Na verdade a gente coloca ele em pé em dois dias e o terceiro dia a gente tira para falar soluções de fechamentos e acabamentos. Você já deve conhecer alguma coisa aqui no canal. Se você não me conhece, clica aqui no botão de se inscrever e acompanhe meus vídeos para saber todas as suas novidades e tudo sobre Steel Frame aqui no Dama dos Jeitos. Grande beijo, tchau, tchau e até a próxima.